É 11, como? É de verdade também Vamos de verdade Quem tem fé Quem tem fé não se abala A pessoa não cala E por todo canto a cidade cantou É Cícero O Tom Cícero Para caboclo Quem tem fé não se abala Quem tem fé não se abala Tá na cara que fala de ódio Não sabe de amor É por isso que eu vou O Tom Cícero É Cícero